Tem que pôr conteúdo, vamos sair pro rolezinho. Moto do Junão, acabou de abastecer a moto do Junão. Junão ali, a Jana, a Samara lá no fundo, a Mariana lá. Vamos sair pra dar um rolezinho, cara, de leve, porque a moto do Junão acabou de arrumar, né? Então a gente vai dar uma testada, o Junão vai testar ela pra ver se ela tá bacaninha, se tá tudo na boa. Agora, vamos pro role. Música Só olha daqui pra cima, hein? É, tá gordinho, hein, velho? Tá estagadinho, hein? Pra tirar a máscara aqui, pra falar. Junão, cotovelo de longe, virtual. Olha a Sá aí, hoje a gente aproveitou, vocês viram que a gente saiu de lá? Viemos dar um rolezinho aqui, é a cidade de Jarinu. Aí o Junão já aproveitou pra dar um teste na daina dele, tá boa, né, Junão? Tá show, né? E a Sá também, né, pra dar um rolezinho com a 883 dela. Primeiro, né? Primeiro rolezinho, assim, legal, né, desde aqui. Porque a Sá comprou a 883, logo na sequência veio a pandemia, né? Aí veio esse negócio de isolamento social. E aí a gente abortou um monte de coisa que a gente tinha pra fazer. Aí viemos dar um rolezinho aqui, que a cidade é bem bacana. Mas todo mundo devidamente protegido, marimbou. Junão tá de volta, gente. Devagarzinho aí, conforme as coisas for aliviando, né, Junão? Vamos de volta pra estrada aí, porque a moto ficou show. Hoje o Thiago aproveitou, deu uma regulada, né, nos amortecedores, né, Junão? Então, tá tudo rolando bem. Partiu a igrejinha. Nossa, o marido imenso. Ficou. Para. A gente veio aqui de surpresa e quando veio, ó, já tinha galera já marcando espaço aqui na igrejinha, né, cara? Tudo bom? Ô, fala, ó. Beleza. Meu nome é Admilson. Oi, Admilson. Opa, eu sou o Fernando Butchelli. A gente veio aqui prestigiar, cara. Foi legal, cara. O Fernando Butchelli. João de Santo André. O João de Santo André, velho? Ô, que legal, ó. Ô, ABC dominando, velho. Caraca. Eu tenho moto desde os 16 anos de idade. Pesquisando os vídeos na internet, cheguei até vocês. Pô, achei bem legal. A vi toda a transformação das motos, né? A moto do Jornal foi espetacular. Tá de boa, né, Tiagão? Tá de boa? Tá. E conversando, o Fernando, cara, é um cara de bom gosto. O Fernando tá aqui, ó. Adivinha a moto dele, cara. Ele tem a Reritej. Olha a Reritej aqui, ó. Linda. E o Admilson tem uma FET, né, Adilson? Tem uma FET, tem uma FET. E a primeira Harley sua também. É a minha primeira Harley. Inclusive, eu conheci os Loscondes pesquisando no YouTube sobre reviews de FET e tal, pra poder fazer uma avaliação, né, na hora de escolher e tal. E acabei optando aí pela FET e não me arrependi, não. Cara, o pessoal às vezes fala, pô, é que a maioria dos nossos amigos tem Harley, mas a gente não tem preconceito de marca, de modelo, de nada. A gente só não gosta de pessoas com atitudes diferentes, mas isso é ser humano, não é motocicleta. Cara, quer andar de bis com a gente, o cara de sangue bom, é bem-vindo, entendeu? O que que te fez sair da Iron pra ir pra Midnight, João? Cara, aquilo que você falou, cara. Conforto, né, cara. E custo. Um pouco também do custo. Pesou, entendeu? Por que? Você acha que a manutenção da Midnight é mais barata? A Midnight, ela tem um custo-benefício legal, cara. É mesmo? Ela acaba sendo um pouco mais barata que a Harley, e eu acho a manutenção dela também mais fácil e mais barata. E a garupa agradece também, né? Pô, conforto é... Não dá pra comparar, claro, mas... Sim. E é 2009 essa moto aqui. Tá zerada. 2009. Zeradinha, bonita ainda. Isso aqui é o original dela ou você que fez? Então, não, o cara que fez. É, ficou bacana, cara, essa fibra de carbono, esse estilo. Puta custo-benefício, então, pegar uma. Também foi. É, né? Eu achei que sim, cara. Olha, legal, cara. Vale a pena, vale a pena. Garagem metálica. Viana aqui trocar uma ideia com o Chris, mas hoje o cara tá, velho, atrapalhado de trampo, tá num corre danado aí, todo esse momento louco que a gente tá passando, né? Mas vai pra New York, cara. Vamos gravar lá, New York. Deixar a lisa é o mais fácil que tem. É o mais em alto, em baixo. O mais fácil que tem. O problema é o equipamento que a galera coloca na moto. Filtro certo com escape certo. O motor é uma bomba de ar, meu. Se entra a X, tem que sair a X. Manutenção errada é o que mais acontece. A lubrificação é a raiz de todos os problemas. Algo mais de historinha boa aí, galera. O motor é a raiz de todos os problemas. O motor é o que mais acontece. Tchau, tchau. 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 Pro meu tamanhozinho assim. C care herói. Quem passou a primeira vez foi o Rodrigo. O Rodrigo ele falou, eu tenho na galera, tal, daí eu comecei a dar uma olhadinha no YouTube, o Rodrigão que apresentou o Loscondes. Aqui a gente agora é máfia de Jundiork, Jundiaí domina Daí eu comecei a seguir lá pelo Youtube e agora eu acompanho vocês sempre lá Estão vendo sempre os passeios, acompanhando tudo lá Sensacional o trabalho E você é motociclista há quanto tempo já? Com Harley eu estou uns 4 anos, tinha ficado muito tempo sem moto Lá atrás tive uma Twister, mas com Harley faz uns 4 anos Aí deu aquela vontade de ter aquela vida gostosa de novo e já foi para Harley direto Peguei a 883, daí eu falei assim, preciso melhorar só o encaixe agora no corpo Peguei a Fetch por causa do meu tamanho E o Rodrigo é roots, o Rodrigo anda de Dyna Cara, aí o Fábio né, com a moto dele, passou a paixão aí Eu nunca tive moto, aí um dia ele me levou na loja Você já foi logo de cara para Dyna? Então cara, eu fui na loja ver uma moto, os caras falaram assim, anda na moto Eu falei, meu, não tenho nem habilitação, não posso andar Então não, vai andar, você sabe andar? Falei, sei, pega e vai andar Voltei e comprei Esse cara comprou moto sem ter carta de moto Caraca Eu voltei e comprei a moto, falei, agora, 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 tem que tirar a carta né Aí fui, tirei a habilitação e estou aí de Dyna Felizão Feliz, feliz Eu quero dar uma mudada né, mexer no... A única coisa que eu falei é exatamente isso, mexer no guidão porque você é alto também né cara Aí o... O Fábio acabou de falar que mudou a tua vida né Fábio, na hora que você trocou o guidão Já mudou na hora cara Mais conforto Não confunda humildade com subserviência ou o cara ser trouxa, é diferente, entendeu? A gente é humilde né cara, a gente não vem e tudo Mas se te cutucar você não vai escamar? Com certeza A gente também cara, é normal porra, não tem essa Então quer dizer, a gente não tenta ser malandro entendeu? Porque as vezes tem uns caras que acham que... Ah, o cara é humilde e o cara... Então vou ser malandro em cima dele pra crescer Não velho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né Com certeza Olha o Road King do Félix cara, acabou de voltar de viagem né Félix? Voltou ontem né? Cheguei ontem Chegou ontem E ontem ele foi fazer com isso Você voltou, mas você foi pelo Raço da Serpente e aí na hora da... Você foi pelo Raço da Serpente e voltou pela 116 direta? Não, voltei pelo Raço da Serpente Pô, quase que a gente se encontra então Quase Caralho Eu decidi a primeiro né Foi daqui a Capão, a Piaí, Colombo Aí dormimos lá em... eu e minha esposa Dormimos em Curitiba e ontem subimos Subiu de volta Pelo mesmo Olha, quem não fez, faça É maravilhoso Tem algumas coisas que a gente, né, perto pelos caminhos Ah, vai né, vai soltando uma... Vai soltando algumas coisinhas Solta os parafusinhos Viu, a gente não pode falar isso Porque daí os caras ficam falando da... Ai, tá vendo? O Harley vai soltando o parafuso no caminho É bonito Isso aí foi... isso aí não é culpa dele Isso aí é culpa do cara que emplacou a moto É isso mesmo Não é culpa da Harley não né Félix E aí Félix, você já é motociclista há quanto tempo? Eu... é a primeira moto, tá? É isso É a minha primeira moto, eu comprei uma Road King Costumo falar que é uma bicicleta Para andar É maravilhosa, viu? Para vocês terem uma ideia, deixa eu ficar junto aqui O pessoal às vezes fica... reclama que eu falo muito, cara Mas desculpa, eu sou assim mesmo O... você não pilotava? Não, não pilotava E aí você resolveu... Resolvi E comprei... Eu estou aqui na Road King E assim, aí eu tenho algumas né Eu sigo vocês há bastante tempo Eu acredito que é desde o início E acabou motivando Tanto para mim né, quanto para minha esposa também Que anda junto comigo E ela curte para caramba Curte para caramba Curte para caramba A viagem foi feita com ela Bate e volta praticamente Dormimos em Curitiba e ontem voltamos E volta felizona também Nossa! Parece assim, se tivesse mais mil quilômetros para andar eu andava É gostoso É gostoso É maravilhoso E assim ó... desculpa até... Não fico É... Flávio Eu quero assim... parabéns tá? Pelo... você dedicar o seu tempo Como assim... incentivando as pessoas Falando das motos Isso aqui ó... eu costumo... eu estou falando com o pessoal lá no... Na empresa que eu trabalho É uma terapia Isso aqui ajuda muito a gente a depois desenvolver o nosso trabalho no dia a dia Isso aqui desestressa Isso aqui é maravilhoso E... e participando... que eu participo né... do Los Contes Eu sinto parte da família e agora eu estou tendo um prazer de conhecê-lo pessoalmente Cara Tamo junto aqui bro Tamo junto meu E infelizmente... Ó... pessoa maravilhosa e simples tá? Nada... Maravilhoso viu? Eu estou disfarçando Infelizmente o Junão não pode estar aqui junto cara Que ia ser legal também conhecer o Junão cara Ah bacana Mas meu... bem vindo Aí você baixou o app também o aplicativo lá? Baixei Baixou? Baixei... Baixei... O Junão eu assisti o vídeo de... na verdade eu assisti todos Uhum... E um que assim... até emocionei Foi quando vocês colocaram... Embreagem Embreagem Pô... vocês são... são... parabéns E continue viu? Continue... O mundo precisa de ser humano igual vocês tá? Meu... O mundo precisa de ser humano igual a gente Nós todos... Não pode esquecer cara... Uma coisa que... Puta... eu não gosto de ficar falando essas coisas que daí parece que está dando lição de moral Ou querendo ser o... o... coach... né? Não é nada cara... mas é... a regra da vida é simples cara... Não faz pros outros que você não queira que... não faça pra você... Perfeito... Então faça pros outros que você gostaria que fizessem pra você... Isso mesmo... Só isso velho... não precisa fazer mais nada cara... Se você acha que o que você vai fazer... prejudicaria... se alguém fizesse pra você e iria te prejudicar... Não faça pro outro também... básico... Perfeito... Né? É isso mesmo... Não é nada... e o principal... andar de moto... É isso aí... Não é nada pra falar de F... beleza... Cara... Na coincidência também estamos aqui... de repente eu vejo... eu falei... Cara... eu conheço aquela Triumph ali meu... Aí vai ver o Jeff cara... que está aí... Bem-vindo velho... Tamo junto aqui... É nóis... é nóis... Pô... Quem não está ainda inscrito... Vai lá no canal do Jeff também... que é um brotherzão nosso... Jeff86... Jeff com dois Fs né? Dois Fs... Dois Fs... Zero oito meia ou só oito meia? Oitenta e seis... É Jeff86 cara... só isso... Já se inscreve lá também... porque o cara... Meu... O cara tem rodinha no pé e na moto cara... Porque ele vive... Você vai ver meu... O cara está andando direto por aí né Jeff? Pô Flamão... valeu mesmo pela... 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 Companhia de vocês aí... Não... nós estamos juntos cara... Aqui é tudo igual velho... Eu... Assumi um compromisso com você aí né... Eu ia pedir para o pessoal também do... Do grupo aqui... que a gente tem da... Dos Los Condes... Para a gente... Dar uma mãozinha aqui... Para a gente cuidar da... Da igrejinha... Cuidar do local... Nossa... Isso aqui vai ser... Um local... Para a frente... Para a gente esquecer de todos os problemas desse... Covid-19... Que está acontecendo né Flavento? Puta... Então a gente... Vai cuidar desse lugar aqui... Para a gente ter uma... Uma referência... Uma referência... Vamos cuidar... É isso aí... A gente vai aproveitar... E aproveitando até o que o Marcelo já está falando... Convocar a galera aí... A gente vai fazer uma maneira... Isso... Gente... Foi andar com o Junão... Aí fomos lá... Fazer o rolê... Para... 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 Para o portal do Raça Serpente... Hoje domingão... Viemos aqui... Encontramos... Pô... Mais um monte de amigo legal... Que a gente está fazendo aí... Aproveitar galera... Dar um salve para... Meu... Pessoal lá do Mato Grosso do Sul... De Campo Grande... Que... Eu não lembro agora... Desculpa... Mas... Campo Grande... Rondônia... Cara... O pessoal da Suíça... Nosso brother da Suíça... Meu... Os gajos de Portugal... Todo... Galera... Boé de Fiche... Boé de Fiche... Né... Luiz Serrão... Mais um monte de gente aí de Portugal... Para os nossos... Irmãos de Portugal aí... Agradecer a... A todos vocês... Hoje o Junão não está aqui... Vocês sabem... Porque daí tem muita gente... É perigoso... Então ele está lá... E... Assim... Fica do... Do coração aí... Meu... Só agradecimento... Por todos vocês aí... Que estão junto com a gente... Tá... É... Isso aqui vai acabar... Se Deus quiser... Logo acaba essa parada aí... A gente volta a ter vida... Normal... De poder encontrar com todo mundo... E poder conversar com todo mundo... Então fica aí... Meu salve... Pessoal do Rio de Janeiro... Meu... Ô galera do Rio... Pô... A gente vai pra aí... Acabar essa parada aí... A gente vai pro Rio... Meu... Galera do Rio de Janeiro... Putz... Paraná... Pessoal de Curitiba... Recebe a gente bem pra caramba... Sempre... É... Pessoal do Brasil inteiro... A gente vai pro Sul... É bem recebido... Então... Só... Só alegria... Valeu galera... Siga Los Comandes... A única coisa que a gente quer... É amizade e estrada... É... 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 Resumindo, um mandato total. Música Você tem que viver. Música Estou estressado, você anda de moto, você está sussidado. Música 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 Música